Em estúdio no Feixo de Contas está Vítor Ramos, do Montepiú. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao Feixo de Contas. Obrigada pela sua presença. Começando pela Bolsa Nacional e pelas ações da Espírito Santo de Saúde, que estão a desvalorizar mais de 1% para os 4,82€, que é o valor idêntico ao oferecido pela oferta da fidelidade. Isso significa que o mercado já está a assumir que a oferta vai ser aceita? Boa tarde, Marta. Sim, claramente significa que este processo chegou ao fim e claramente parece haver um vencedor desta disputa. Simplificou a operação e os 4,82€ está em linha com o que o mercado esperaria, as operações, os múltiplos para praticados em operações idênticas nos últimos anos, garantem que a empresa está bem avaliada. Portanto, está em linha com o médio dos negócios que têm sido feitos no setor. Exatamente. Também as notícias têm saído por parte da administração da empresa e o facto desta operação não necessitar de recorrer a capitais alheios, é financiada com capitais próprios, também penso que é um ponto a favor desta escolha, claramente. Seria praticamente impossível, falando então nos capitais próprios, ter um grupo melo a concorrer com capitais próprios, que não tinha porquê recorrer à banca e a fazer face a uma oferta desta natureza? Não sei se seria impossível, mas parece que sim. Parece que sim e parece que foi sempre uma tónica muito falada. O ponto em relação, o ponto fulcral ou central em relação a essa OPA assentava essencialmente na forma de financiar a operação. E mesmo os mexicanos da ANRA, elas acabaram por ficar pelo caminho, também porque não conseguiram fazer face a esta oferta? Dá a sensação que foi claramente a lei de mais forte. Dá a sensação que esta parece ser a melhor opção por essa via. Acho que ainda pode haver surpresas neste processo, uma vez que não se sabe ainda bem a posição da United Health. Não parece, não se faz também ideia qual é a posição da United Health. Não tenho nota que tenha sido comunicada à CMVM uma participação qualificada. Procurámos, mas não encontramos nada. Por isso pensamos e a ideia que dá é que esta operação, se não está encerrada, está perto disso. Portanto, o mais provável é depois da reunião dos acionistas do Grupo Espírito Santo de quinta-feira, que tínhamos este assunto fechado. Parece-nos que sim. E de alguma forma os processos que estão em curso no Tribunal de Luxemburgo poderão prejudicar ainda esta operação? Ou será possível separar águas? Eu acho que sim, acho que é possível separar águas. O Tribunal de Luxemburgo, lá no fundo, quererá ver o mais possível o problema também resolvido. Por isso, deverá atuar no sentido da solução e não no sentido do problema. E parece-nos que isto é atuar no sentido da solução. É de alguma forma a Espírito Santo Saúde a joia da coroa do Grupo Espírito Santo? Parece que sim. Pelo vos vistos, foi a primeira a ser procurada e procurada com gente muito decidida em ficar com ela. Por isso, claramente, só as joias é que envolvem tanta procura. Olhando então para outro dos temas da semana, o Banco Central Europeu e a Alemanha parecem continuar em guerra aberta. Parece que sim, parece que não se entendem, mas neste momento Mário Draghi já tem alguns aliados. Tem França, tem Itália. Penso que nós tivemos duas ideias em relação ao Mário Draghi. Primeiro foi criticá-lo, porque esperávamos mais e ele trouxe-nos pouco. Mas depois foi elogia-lo, porque lá no fundo ele conseguiu fazer uma coisa brilhante, que foi abrir as portas para que os países, as maiores economias da zona euro, não alemã, pudessem começar a lutar por um relaxamento fiscal, uma situação diferente que permita à economia crescer, diferente daquela que conseguimos até o momento. Por isso penso que foi um ponto a favor do Mário Draghi, as portas que abriu para a Alemanha, para a França e para a Itália. Temos nota hoje que provavelmente o orçamento francês vai ser chumbado pelo Parlamento Europeu, mas é um começo, mas é um começo. Penso que é muito importante, acho que foi uma boa medida do Mário Draghi. Mas nestas medidas anunciadas pelo BCE, por exemplo, ao comprar dívida privada, o BCE está a assumir riscos da banca que no limite podem ser repercutidos nos contribuintes? Ao comprar dívida privada, o BCE assume comprar dívida privada até ao montante de 1 bilhão de euros. Lá no fundo está a elevar o balanço do banco para valores de 2012, em cerca de 3.1 bilhões de euros. Agora, claramente ao comprar ABS, essencialmente ao comprar ABS, que ainda não sabemos bem como é que vai funcionar, alivia o balanço dos bancos e alivia os rácios de capital dos bancos. Essa medida é boa para os bancos, porque ficam com espaço para financiar a economia. Desde que ela exista, mas é preciso criar condições para existir a economia. Ou seja, não é líquido que esse crédito vai chegar à economia real? Não, não é líquido que vai chegar à economia real. Daí que seja muito importante que França e Itália tomem medidas no sentido de poderem criar a economia. E penso que é essa a ideia de Mário Draghi. Este é o primeiro ponto. Os mercados acabaram por ficar desiludidos também, porque nós todos estamos a olhar para um indicador que o BCE, para o qual o BCE nos chamou a atenção, que ele olha muito, que são as expectativas da inflação a médio prazo, nomeadamente a 5 anos, que estão abaixo de 2%. Junto à reunião quinta-feira passada, andavam junto a 1,9%, hoje já estão a 1,83%. Daí que os mercados tinham ficado desiludidos, porque como viram o indicador a cair, esperavam que Mário Draghi viesse com a famosa chamada bazooka do quantitative easing. Penso que foi por aí que ficaram decepcionados. Mas até onde é que o Banco Central Europeu ainda pode ir? Ou será que, como tem dito a Alemanha, sobretudo o Ministro Alemão das Finanças, que o BCE já esgotou os instrumentos no combate à deflação? Não, não esgotou. Claramente o quantitative easing pode fazer uma coisa interessante, que é, as curvas das taxas de juros normalmente são positivamente inclinadas. Quero isto dizer que a curva há 10 anos, a taxa há 10 anos é superior à taxa há 5 anos e por aí fora. Se eu atuar ao nível da curva, ou seja, se eu comprar dívida pública, eu faço com que a curva deixe de ser tão inclinada e passe a ser mais plana. O que é que isto tem de importante? Tem de importante que o financiamento que os bancos obtêm junto do Banco Central Europeu, poderá ser ou para financiar a economia, ou para aplicar em dívida pública. Se o melhor risco-retorno for aplicar em dívida pública, será racional que os bancos os façam. Se as taxas a mais longo prazo descerem e anular este carry, esta diferença entre a taxa que eu me financio e a taxa que eu aplico, claramente os bancos terão que procurar um novo mecanismo de aplicação, que com certeza será a economia real. Por isso, o Banco Central Europeu pode, em última análise, ativar este mecanismo, que faz algum sentido, e penso que este mecanismo, em conjunto com os ABS e os Covered Bonds, produzirão bons resultados. Mas se avançar para a compra de dívida pública, de alguma forma não está também a redistribuir os riscos? Se avançar para a compra de dívida pública, claramente está a passar, está a aliviar carteiras de bancos. É mais isso. Mas está a redistribuir os riscos, claramente. Uma crítica de um aliado de Merkel diz que esta não é uma competência do Banco Central Europeu, redistribuir riscos. Não, não é. O BCE está a ir além do mandato? Tem que ir. Não penso que tenha outra forma. O mandato é que, se calhar, é muito limitativo face às novas exigências. Provavelmente, quando o mandato foi desenhado, bastava ter a noção do que é que era uma taxa de inflação, e gerir taxa de inflação. E o mandato, claramente, era taxa de inflação perto dos 2%. Hoje em dia, não basta. Qual é o mecanismo que tem para chegar à taxa de inflação de 2%? Parece curto só a política monetária de curto prazo, para parecemos que não é eficaz. E, mesmo assim, o que nós esperaríamos e gostaríamos era que o BCE tivesse uma política mais perto da FED, tivesse uma política mais concretizadora, que dissesse qualquer coisa do estilo FED. Eu compro 80 milhões ou 80 mil milhões, ou que montante seja mensal, e é o que eu vou fazer. Ou seja, nós temos alguma dificuldade. O BCE, mesmo assim, tem sido muito pouco preciso face àquilo que pretende fazer. Tem intenção, mas a atuação está longe de ser modificaz. Mas aqui há uma diferença política substancial. A FED atua nos Estados Unidos, um país. O BCE atua na União Europeia, zona euro, 17 países, com realidades políticas e com um peso político completamente diferente. Será que Mário Draghi vai ganhar este braço de ferro com a Alemanha? Não é fácil. Nós queremos que sim. Porque lá no fundo, nós enquanto país periférico, também não encontramos solução para a crise. Por isso precisamos, claramente, de taxas mais baixas de financiamento para resolver o nosso problema de déficit. E até que ponto é que a política monetária por si só será suficiente para resolver a crise financeira ou o problema da deflação? Como diz Mário Draghi, os países têm de fazer a sua parte e aqueles que não estão a fazer. Penso que vão ter que fazer, porque os periféricos tiveram que mudar a forma de gerir isto, tiveram que fazer cortes, tiveram que subir impostos, tiveram que reduzir despesa. E a Alemanha, a Itália, a França, não. E dá-me a sensação que vão entrar agora num processo que vão ter que o fazer. Dá-me também a sensação que esta questão do Kosovo e a questão da relação entre a Rússia e a Ucrânia na península da Crimeia, também todos estes embargos que foram colocados à Rússia vão provocar com que a economia, não só alemã, mas francesa, essencialmente os franceses por via dos produtos agrícolas, tenham mais dificuldade em crescer nos próximos tempos. Por isso, terá que haver medidas adicionais para compensar esta perda de economia. E curiosamente, olhando para os vários países intervencionados, esta manhã a Grécia apresentou as linhas gerais do orçamento do Estado e prevê um crescimento económico na ordem dos 2,9% para o próximo ano, que quando comparado com o crescimento económico de Portugal, é quase o dobro. Sendo que a Grécia supostamente estava bastante pior do que Portugal, este número surpreende? Surpreende, mas são previsões. Ou seja, não acredita nelas? Não faço ideia, mas custa-me acreditar. O Governo diz que é baseado no consumo privado, que será o principal motor da economia grega. Mas o consumo privado implica que eu tenha uma redução da carga fiscal, que me aumentem o salário, e não estou propriamente a ver que seja fácil fazer isso na Grécia, como não será fácil fazê-lo em Portugal. Se a Grécia disser que vai ter um crescimento fabuloso por via das receitas do turismo, eu acredito. É um bocadinho aquilo que se calhar aconteceu em Portugal. Em Portugal as receitas por via do turismo, quando chegam a Lisboa 17 mil pessoas, quase todos os meses, de uma só vez, é evidente que tem que gerar consumo. E por essa via, o IVA, claramente, terá bom desempenho. Mas não me parece que seja propriamente por via do bolso dos portugueses ou dos gregos. Olhando então para o terceiro tema, Brasil. Eleições no Brasil, que foi a primeira volta este domingo. É legítimo dizer que os mercados financeiros têm um candidato preferido? É. Que é quem? É claramente. É claramente. E olhando para os números PERSI, não se tira o candidato. Mas olhando para o discurso, claramente há um candidato não preferido, que é Dilma. Mas quem vai à frente, por isso teoricamente, eu não gostar de quem vai à frente, é difícil. Mas como vai haver uma segunda ronda, aparentemente Marina, a Marina Silva, do Partido Socialista, Partido Socialista, certo? O que disse foi que, não se comprometendo com nenhum dos candidatos, afirmou que a conclusão que retirava da intenção de voto, ou do voto, foi que os brasileiros claramente pretendem uma mudança. Pretender uma mudança quer dizer que não é Dilma à escolhida. Teoricamente, eu pensaria que os candidatos, ou os votantes no Partido Socialista, estariam mais perto do Partido Trabalhista do que do Partido Social Democrática. Mas aparentemente não é essa a estratégia que a Marina Silva pretende seguir. Por isso, claramente, parece-me que ela vai procurar que o eleitorado do seu partido vá votar no Partido Social Democrata. Os mercados ficaram, olharam com bons olhos para isso, olharam com bons olhos. Os 20%, os 23%, cerca de 23%, 22%, 23%, Marina Silva, poderão ir para o candidato do Partido Social Democrata. E os mercados apostaram que é possível haver um volte-face nisto. Portanto, acharam bem que o Bovespa abriu a subir cerca de 8% e o Real Brasileiro valorizou nos mercados cambiais, quer face ao dólar, quer face ao euro, cerca de 16 figuras, o que equivale para aí a 5%. O Financial Times dizia uma coisa interessante, que é que os brasileiros vão votar com a carteira. O que é que isto quer dizer? Aparentemente, o PS, o Partido Social Democrata Brasileiro, é mais para o mercado. Por isso, claramente, eu percebo que se vota em alguém que vai fazer mais coisa pelo mercado. Por que não? Porque, olhando para a economia brasileira, que é uma economia basicamente fechada, é uma economia que vive essencialmente de commodities, que é muito sensível à variação dos preços de petróleo e de outras commodities, de outras matérias-primas. O petróleo está em queda e provavelmente a tendência que tem demonstrado é para cair mais, abrandamento de crescimento económico na China, por isso menor procura, maior extração dos americanos através do petróleo de xisto, a tendência é queda. Quer dizer que a economia brasileira, muito provavelmente, vai ter um menos bom desempenho nos próximos tempos por esta via. Por isso, vai ter que ter um partido que atua a nível que corta alguma das benesses que se dá à parte social. Ou seja, a economia brasileira ajuda muito quem menos tem e provavelmente vai ter que haver um volto de face. O que é que podemos esperar em termos de impactos para a PT e para a Galp? PT por causa da fusão com a OE e a Galp por causa da Petrobras? A PT, se o Partido Social Democrata ganhar as eleições, claramente é um partido mais marcado, por isso essas empresas não vejo que tenham daí algum problema. Não me parece que tenham algum problema. O problema da Galp poderá ser a queda do petróleo e o da PT não estou a ver que venha daí problema. Na sexta-feira estavam a desvalorizar bastante tanto a PT como a Galp por causa desta instabilidade em torno das eleições. Espera-se que os próximos dias sejam de recuperação? Sim, o que temos observado. Aliás, como observou a seguir à reunião do BCE, os mercados ficaram desapontados com o discurso do Sr. Draghi, mas depois rapidamente recuperaram quer o mercado da dívida, quer o mercado que a cambial, tanto também recuperou para a linha de descendente que estava e o mercado acionista está hoje a corrigir em alta e na sexta-feira também corrigiu, depois das fortes quedas de quinta-feira. Por isso penso que no mercado brasileiro será um pouco idêntico. Vítor Ramos, muito obrigada pela análise aqui neste Fecho de Contas. Muito obrigado.